Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Iria impressionar você saber a extensão de tempo na qual você tem estado aqui no planeta, em alguma forma ou outra. E essas são as coisas que se escondem. Elas se escondem de forma tão completa por trás de um véu que é apropriado. Não serve realmente a você constantemente ser interrompido por aquelas energias do passado. Então há sempre o sentimento de que talvez seja isso. Talvez seja a única vida que você tem. E então, com propósito, não há nenhuma prova daqueles que retornariam e te tocariam nos ombros, dizendo, ainda estou aqui. Então, meus queridos, de tudo sobre o que eu falo, tudo o que eu sou, como Kryon, e represento, é algo que você confia. Mas a condição humana está mudando. E o que está mudando é a caixa de ferramentas da sabedoria. Sabedoria de todas as coisas em sua caixa de ferramentas. É uma das únicas coisas que está ligada a tudo mais. Está ligada à intuição. Está ligado ao acástico. Está ligado a algo novo. E esse algo novo é algo que vocês nomearão eventualmente. Mas alguns têm outros nomes para o sentimento de que vocês já estiveram aqui espiritualmente. O sentimento de saber quando as coisas estão corretas. Em saber dentro de você que concordará involuntariamente quando você ouvir a sabedoria das eras que está correta. Isso é algo novo que alguns de vocês experimentarão. E será isto. Vocês estão tendo uma evolução da natureza intuitiva, da verdade. E as coisas que ressoarão com pureza da verdade. Farão isso de uma forma que vocês poderão medir. Algo acontecerá. Talvez seja as emoções. Talvez seja um sentimento. Talvez arrepios ou algo mais. Talvez seja algo que ressoará. Naquilo que é a sua postura dizendo. Isto está correto. E é para você. Agora isto é novo com relação em que em uma energia mais velha. Isso não estava lá. Nós já dissemos. Muitos dizem. Eu tenho intuição daquela mesma coisa. Em uma energia mais velha. E eu direi. Não ao ponto que acontece hoje. E não ao ponto em que todos os humanos sentirão isto. Pois mesmo que tenha pertencido às mulheres. Porque elas têm uma intuição melhor em geral. Devido a uma conexão entre seus cérebros. Que é diferente biologicamente. E agora está disponível para a humanidade. Então você poderia dizer. Que a própria física da realidade. Na qual você está. Está começando a mudar. Você poderia até mesmo dizer. Que as coisas estão se tornando mais sábias. A sabedoria é um estudo muito interessante. E se você quiser dar uma olhada na sabedoria da humanidade. Ela teve um histórico muito interessante. Porque na verdade não é sabedoria. No nível da evolução da sua consciência. É uma sabedoria autocontida. É o tipo de sabedoria que parabeniza a si mesma. Por ser tão sábia. Nós chamaremos a isto de sabedoria limitada. Nós estamos no templo da sabedoria. E pelo próprio nome. Templo. Seria então a sabedoria de Deus. A sabedoria da fonte criativa. Aquela fonte que está acima de todas as fontes. E que envolve compaixão e amor. E uma das coisas interessantes a respeito da verdadeira sabedoria. É que ela é silenciosa. É um saber que envolve mais do que apenas o pensar. A famosa estátua do pensador. Pode trazer vocês a conclusão. De que aquele pensador. Também é sábio. Isso não necessariamente é verdade. Ele está pensando a respeito. Então está quase sempre conectado com o cérebro. A sabedoria está quase sempre conectada ao cérebro. O quão intelectual é esta pessoa. Que é sábia. E eu disse algo a vocês antes. E direi novamente. Neste exame da sabedoria. Sabedoria sem amor não é nada. São apenas palavras. Sabedoria sem o fundamento da compaixão não é nada. São apenas palavras. A sabedoria é o resultado do amor e da compaixão. Trabalhando juntos. De uma forma que examina aquilo que é belo. Que é a verdade espiritual central e bela. E a partir dali. Surge a sabedoria que vocês desejam ter. O cérebro não pode dar a vocês sabedoria. Ele pode dar a vocês pensamentos elevados. Pode dar a vocês a ilusão da sabedoria. Mas ele apenas pode dar a vocês o que eu chamarei de sabedoria limitada. Uma sabedoria que está contida em uma cerca de autocrença. Uma história famosa. Há aqueles que querem abrir a porta. E então eles batem sua cabeça contra a porta. Por várias e várias vezes. A porta a propósito nunca abre. Mas eles se parabenizam por baterem suas cabeças na porta. E depois de um tempo. Eles param de bater suas cabeças. E proclamam que a porta se abriu. Mesmo que isso nunca tenha acontecido. Alguns até mesmo dão suas vidas. Para bater sua cabeça contra a porta. Em uma tentativa de ser parte daquelas parabenizações. Quando a porta se abre. Mas ela nunca se abriu. Depois de um período de tempo. Eles percebem que a porta precisa ser aberta novamente. Mesmo que nunca tenha sido aberta. Nem na primeira vez. E eles retornam e batem sua cabeça contra a porta. Mais uma vez. Cada vez que eles fazem isso. Eles parabenizam a si mesmos. Quando terminam. Eles até mesmo falam sobre a sabedoria. Que foi necessária para poder realizar o bater das cabeças. E isso é a humanidade em seu melhor. Isso é uma velha energia na qual vocês cresceram. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Depois de um período de tempo. Eles batem a cabeça. E às vezes as portas têm nomes diferentes. Às vezes as portas são diferentes. Mas nunca se abrem. E cada vez há um ciclo de auto-parabenização. Há um reconhecimento de sabedoria. Que nunca aconteceu. Porque está em um círculo. Na verdade. Nunca foi visto além do cérebro. E então chega uma pessoa com uma chave para a porta. E ela abre essa porta. E todos ficam chocados. E eles poderiam pegar aquela pessoa e dizer para ela. Nunca retornar. Porque agora eles estão lidando com o demônio. Com o oculto. Com soluções que estão fora da realidade. Que os humanos pensam poder fazer. E eles fecham a porta e continuam. A bater suas cabeças contra. A sabedoria das eras. Vem de um equipamento cerebral disfuncional. Que acredita que é sábio. Quando na verdade. Ele não é. Ele parabeniza a si mesmo. Por coisas que não merecem ser parabenizadas. Nós contamos a história. Um tolo não sabe que é um tolo. E pelo mesmo motivo. Pois ele pode ser ultra tolo. E nunca ver isso. E eles se afastarão. Sendo muito tolos. Com outros vendo imediatamente. De formas auto-parabenizadoras. De como eles agem. Sendo os tolos que eles são. A raça humana não sabe das suas disfunções. Ainda. Ela acabou de sair desta auto-proclamação. Do que ela acredita que é sabedoria. Mas ela está fazendo. Sabedoria limitada. É complicada e é tão diferente da sabedoria. Que vocês pensariam que é sábia. Ela não pertence ao pensador intelectual, meus queridos. Pertence ao ser humano no comum. Com compaixão. Sabedoria. Assume um novo lugar. Que vocês nem mesmo pensaram a respeito. Sobre onde ela estaria. Os mestres desse planeta. Tinham sabedoria. E se sim. Quanto barulho eles faziam com isso. E a resposta é. Nenhum. Eles sentavam-se. E ficavam em silêncio. E a sabedoria que exalava de todos eles. Era a sabedoria das eras. Eles podiam olhar para você. E te deeter com amor e compaixão. E o resultado era sabedoria. Sabedoria. Essa sabedoria ilimitada. Vem das células. E então nós entramos na discussão. De que realmente poderia ser. Do que poderia estar dentro do seu DNA. Você acredita no mercabal humano? Um campo energético. Se quiser chamar assim. Que é um campo multidimensional. Se quiser chamar dessa forma. Que tem oito metros de extensão. E nesse mercabal padronizado. Vocês estudaram a flor da vida. E vocês viram a imensidão da complexidade. E a beleza de tudo isso. Então nós continuamos para dizer que esse mercabal. Está cheio de padronizações. Que algum dia. Vocês poderão ver. Quando vocês tiverem a habilidade de observar padrões multidimensionais. Vocês verão que aquilo está ao redor de cada ser humano. E a padronização ela mesma. Será um diagnóstico. Sobre como o ser humano está se sentindo. Quão saudável ele é. O quão equilibrado ele está. Todas essas coisas. Isto está vindo. Mas neste mercabal. Eu faço a pergunta. Como ele é gerado. De onde ele vem. Então haverá aqueles que dirão. Bem. Vem da alma. E você diria. Bem. Mas onde está a alma. Isso levará a muitas respostas. Nenhuma das quais serão verdadeiras. Vocês estão apenas supondo. É muito mais prático. Do que qualquer coisa que você pensa. Vem diretamente daquilo que é o seu DNA coletivo. Pois meus queridos. Aquele belo DNA. As 23 camadas que são visíveis. E aquela que não é. Vem das estrelas. E a padronização em seu DNA. Que cria aquilo que é o seu mercabal humano. É sagrado. E chegará um dia quando vocês reconhecerão que a biologia. Tem um lugar que é parte da sabedoria do planeta. E não está no cérebro. Está no DNA. E no DNA. Há algo mais. E nós já dissemos isso. O que não está no cérebro. E que está no DNA. É aquilo que vocês chamam. A memória de todas as coisas. O seu acástico. Quem foi você. O que você realizou em sua vida. E nessa realização vida após vida. Você aprendeu alguma coisa. E se você aprendeu. Como você chama isso. Sabedoria. E portanto a maior sabedoria. Não limitada no planeta. Virá diretamente das velhas almas. Que podem estar sentadas aqui. Hoje. É a mesma sabedoria que os mestres tinham. Não tem nada a ver com perseguição intelectual. Ele sabe melhor do que apenas bater a cabeça contra a porta. Essa sabedoria ilimitada. É silenciosa. E a partir das profundezas do registro acástico. Ela puxará aquilo que costumava funcionar. Não o que não funciona. E começará a ter memórias que são positivas. E não negativas. Essa sabedoria ilimitada. Começará a compreender quem ela é. O mais sábio de todos eles. Se você encontrar esta pessoa. Os atributos seriam estes. Número um. Seriam silenciosos. Número dois. Eles perceberiam que tudo o que eles sabem. É apenas uma fração daquilo que existe. Número três. Eles estariam sempre prontos. Para coisas que eles não esperam. Número quatro. Ele a amaria incondicionalmente. Número cinco. Ele teria a compaixão de um santo. Este seria o mais sábio do planeta. Você já ouviu alguma coisa. A respeito dos pensamentos elevados. Você viu alguma coisa a respeito. De lembrar palavras sábias do passado. E a resposta é não. Porque a maior sabedoria que está no planeta. Vem daquilo que é experimentado. O que você poderia retirar disso? Essa discussão. Sobre um tipo de sabedoria. Começará a mudar a forma como tudo funciona. Pois com uma humanidade mais sábia. Vocês começarão a mudar aquilo. Que está em sua vida cotidiana. Que tem sido a forma como tem sido desde sempre. Isso começará a mudar para algo mais. A forma como vocês fazem negócios. Os negócios começarão a compreender em sua sabedoria. Que os empregados. Os seus recursos humanos. São as coisas mais valiosas que existem no planeta. E eles precisam ser cuidados. E não será a respeito daquela linha base. De forma alguma. Aquela linha base que seria financeira. Será como nós cuidamos daqueles que trabalham na empresa. O que é que nós podemos fazer. Para tornar essa experiência mais pacífica para eles. E mais produtiva para eles. E para nós. Até que as corporações frequentemente. Se tornarão grandes famílias. E eles nunca quererão sair de lá. Porque eles cuidarão de você. Será que isso é algum tipo de mensagem poliana. No céu. Meus queridos. Isso já está aqui. Em algumas culturas. Como se pareceria a sabedoria. Na política. Nós já dissemos a vocês. Nós dissemos que chegará um dia. Quando se um candidato. Criticar o outro. De uma forma que não seja ética. Vocês o deixarão de lado. Porque ele não será ético. Se um candidato falar. Duramente do seu oponente. Xingando. Dando nomes. Você deixará esse candidato. Porque isso não é ético. E você verá através dessas coisas. E você esperará. Integridade. Honestidade. E compaixão. E você poderá. E você poderá só pesar os dois lados. De como eles acreditam. Que o governo deveria ser operado. Mas você não precisa destruir um. Para que o outro vença. Isso mudará a forma como os políticos fazem suas campanhas. Vocês perceberão que eles não poderão. Ser bons o bastante. Uns para os outros. Quando vocês começarem a mudar. Eles reagirão. E a propósito. Vocês verão através daquilo. Também quando eles estiverem apenas fingindo. Até que um ou dois. Chegarão e dirão a verdade. E realmente gostará um do outro. Verão as diferenças entre a forma como eles pensam. E não tornarão isso a forma como o mundo funciona. Isso mudará quem é eleito. Porque aquele que é eleito. Então continuará esperando integridade. Daqueles com quem ele trabalha. Ou com quem ela trabalha. Isso mudará tudo. Porque vem daquilo que não é o coração. Mas o DNA. Você pergunta. Pelo que você tem passado. E a resposta é tudo. Olhe para os gêneros que estão na sala. E digamos que todos vocês trocaram de gênero. Cada homem já foi mulher. Cada mulher já foi um homem. Muitas vezes vocês continuam mudando de lugares. Cada um de vocês tem experiência humana completa. Cada um de vocês experimentou as alegrias. E os horrores da vida. E nisto é criada uma sabedoria. Que nunca poderia ser gerada pelo cérebro humano. Apenas pelo pensamento sozinho. Sabedoria ilimitada. Qual é a diferença entre isto e a sabedoria de Deus? E a resposta é esta. Vocês estão se aproximando do que a fonte criativa. E o ensinamento original dos pleiadianos. Deram a vocês. E isso é que há uma conexão. Uma unidade com tudo que há neste planeta. Neste momento, o mais sábio que está no planeta. Poderá muito bem ser aquele que abraça uma árvore. Porque aquela pessoa está conectada com Gaia. E tem a sabedoria das eras. Através das raízes que descem para a terra. E conforme a árvore respira. Ela se torna um com você. E você um com ela. E aquilo que você sente que é emoção por aquilo que é a natureza. É a coisa mais sábia que você poderia ter. E você sabe disso. Se você pudesse entregar esse sentimento para a humanidade. Você faria. E alguns choram pelo fato de não poderem. Conforme eles observam à vista. A beleza da natureza. Eles diriam. Por que a humanidade não pode ver isso? Os indígenas pensavam assim. Os indígenas do planeta. Tinham uma sabedoria muito maior. Do que a que vocês têm hoje. Porque eles compreendiam a conexão com todas as coisas. Então esse era o próximo passo. Nós falamos sobre o seu DNA. Nós falamos sobre o acástico que está lá. E que ajuda você com as experiências que você teve. Para desenvolver a compaixão e o amor por outros humanos. E então o último é este. A conexão com a Terra. Alguns dos mais sábios do planeta. Ao longo das eras. São aqueles que são xamânicos. Que estão conectados com o planeta de tal forma. Que é difícil de dizer a diferença entre a Terra e eles. E esta é a forma como é. Costumava ser assim. E será novamente. Conforme vocês começam a compreender. A energia das redes. E como estas coisas. Que você pensa que pertencem à Terra. Na verdade. Guiam e orientam vocês. E ajuda vocês. Cada um de vocês. Um outro atributo da sabedoria. É a percepção de como você está conectado. Com aquilo que nós chamamos o campo. Será possível que simplesmente caminhar pela Terra. Você está conectado com as coisas que conhecem você. Que há uma coerência entre você. Sua consciência e tudo que é. Conforme você trabalha e caminha de A para B. E você sente que sua mão está sendo segura. Conforme você vai. E você pensa. Bem, isso é Deus. Talvez eu seja. Talvez seja Deus em você. Conectado com tudo que é o planeta. Trabalhando juntos. Para você. Você pararia por um momento. E você diria. Quão sábio sou eu. Para saber essas coisas. Então você ficaria em silêncio. Com relação a isto. Querido Kryon. E se eu for ser tão sábio. Por que nós não podemos falar sobre isto? Porque nós precisamos estar em silêncio. E aqui está o motivo. Porque em seu silêncio. Você transmite uma sabedoria ilimitada. Os mestres do planeta olham em vocês os olhos. E tudo que é. É seu. Devido ao seu amor e sua compaixão. E eles dizem muito pouco. A natureza sabe disso. Os animais sabem. E eles dizem muito pouco. Você pode transmitir amor. Compaixão. Sabedoria para fazê-lo. Simplesmente caminhando onde você sempre caminhou. E sabendo quem é você. É quase como se aquela sabedoria. Aquela luz. Que vem do seu Merkabah. Se espalhasse a si mesmo. Onde quer que você fosse. E ela toca a outros. Que eventualmente perguntarão a você. Como você pode ter paz com relação a essas coisas? Eu estou na mesma condição que você. E tudo que eu vejo. É que você é pacífico. E eu não. E você poderá começar e conversar com ele, talvez. Sobre quem ele é. Ou que ele poderá examinar. Que poderá dar a ele ou ela. Uma diferente ideia de que eles não são vítimas do mundo. Que eles estão no controle de quem eles são. E essa seria sua sabedoria. E tudo isto. Vem da sua experiência de andar de A para B. Devido a quem você é. Esse Merkabah que você tem. Desempenhará um papel muito importante. Maior do que você imagina. O seu futuro. Porque este é o projeto dele. É por isso que ele está lá. Pense sobre o Merkabah como uma biologia multidimensional. E sempre esteve com você. Que alguns sentiram desde o início. E alguns estudaram e ensinaram a respeito. Mas ainda assim. Vocês não têm nenhuma ideia do que está lá. Sabedoria não limitada. É a habilidade de compreender. Que vocês não sabem o que vocês pensam que sabem. Sabedoria ilimitada. É uma sabedoria que quer sentar-se. Estar em silêncio. E simplesmente refletir sobre a beleza de tudo que é. E estar satisfeita com isso. A coisa mais empolgante para um guru. É ficar em silêncio por um ano. Se você já estudou isso. Se você quis saber do que se trata aquilo. Aquilo que é a sabedoria interna. Não limitada. Não auto-parabenizadora. Mas uma que permanece em silêncio. E absorve tudo mais que é o silencioso. Isto é uma sabedoria ilimitada. É aí que o tolo sabe. E é um tolo. E quando alguém abre a porta com a chave. A humanidade olha para ele e diz. Eu gostaria de ter uma chave também. E ele sorrirá e dirá. Ela está no seu bolso. Assim como a minha estava. Isto é sabedoria ilimitada. As ferramentas estão em seu interior. Todas elas. E coletivamente a coerência que vocês podem gerar. Quando todos vocês percebem isto. Em um único grupo. É enorme. E o que vocês podem fazer coletivamente por este planeta. Mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. Em sua tranquilidade. É enorme. Isto redefine a sabedoria. O que é. Ou para onde está indo. Isto mostra a você. O que ela não é. Quando se trata de nomear esta estrutura. Houve vários nomes que foram considerados. Sabedoria 1. A ideia não seria necessariamente a igreja. Ou um auditório. Mas um templo. Também foi proposital. Porque ressoa sacralidade. E fala sobre um atributo do Criador. Nenhuma dessas coisas. São atributos da humanidade. Ser construído em um círculo propositalmente. Assim como a roda de ensinamentos Lemuriana. Todas as gemas no meio. Propositalmente. Porque este é o grande sol central. É daí que tudo é lembrado. É onde todas as coisas se reúnem. Esta é onde está a energia. Nada é por acaso na sala. Todas essas coisas, meus queridos. Estão começando a ser reveladas nesta era. Neste tempo. O que torna essa estrutura em particular. Extremamente atual. Não velha. Não cheia de velhas ideias e velhas coisas. Mas construída. Muito antecipadamente. Para algo chamado. A mudança. E há tantas coisas acontecendo aqui e agora. Quão sábio é você? Você pode até mesmo começar a entrar em contato. Com isso que você chama de sua estrutura celular. E para aqueles de vocês que estão tendo dificuldades. É algo que não é ensinado na escola. E não é ensinado em lugar nenhum. Não é ensinado nem mesmo nos sistemas espirituais. Ao invés disso. É ensinado a vocês adorarem um profeta. E agora já é tempo. De vocês adorarem o principal profeta. Você. Da mesma forma. Começa com amor. Apreço. Honra. E aquilo que é. O acreditar. Você pode acreditar. Que isso está aí dentro de você. E é sábio. E sempre foi parte daquilo que é a confluência de energias. Chamada o seu Merkabah. Algumas dessas coisas são difíceis de compreender. Para aqueles que ouvem agora. E que ouvirão mais tarde. E o que eu quero dizer a vocês. É como qualquer ensino avançado. Chegará um dia. Quando você haverá uma experiência de. Aha. Neste momento. Vocês estão aprendendo. A serem sábios. E chegará um tempo. Quando você dirá. Eu sou. Eu sou. O que sou. Porque agora eu sei. É para aí que a humanidade se caminha, em qualquer velocidade que ela queira chegar lá. Este é o livre-arbítrio. Como é ter dois passos à frente e um atrás, da batalha da escuridão e da luz na dualidade que está à sua frente? E para onde ela está indo a partir daqui? Mas eu direi a você, mês após mês, vocês estão vencendo. Vocês podem vê-lo. Não tenha medo se as coisas parecerem diferentes, meus queridos. Elas são. Não tenha medo da mudança, porque haverá mudanças. Ao invés, reivindique aquela sabedoria que diz, Eu espero o inesperado. Eu espero por vires benevolentes. Porque este é quem eu sou. Fique em paz com o próximo passo. Nós falamos hoje a partir de Delfos, no Templo da Sabedoria. Novamente em honra àqueles que o criaram. Os pensadores de tudo o que eles fizeram. Para criar este lugar como eles o fizeram. Eles não tinham nenhuma ideia de que ele foi construído para agora e para o futuro. E assim é. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto